O Dorival, ele tem muito dessa parada do vestiário, né, cara? Aí eu te pergunto, ele arrumou um vestiário que tava destruído ou só o fato do Rogério sair já deixa o ambiente, assim, milagrosamente melhor? Eu acho que o Rogério saiu, o ambiente fica melhor, mas é mérito do Dorival. Eu acho que ele arrumar o vestiário, não só o vestiário, cara. A gente não fica falando das crises do São Paulo, a gente não tá aqui falando de Marcos... Marcos, como é que é o nome? Marcos... Paulo, brigando com o Rogério. E, velho, o time do São Paulo, aí que tá, pra mim, a grande... Ah, mas o Rogério era brigado com o vestiário e tal. Pode até que seja, que seja, velho. Mas o que ele tá fazendo com o São Paulo de futebol é brincadeira. Sim. Então, assim, é uma coisa que tem que bater palma, porque é isso, é o saber modular e adaptar suas peças e ele conseguiu fazer o São Paulo jogar pra caralho. E aí